Oi galera Oi galera Estamos indo Pra onde? São Tomé É nois em São Tomé das letras O que vem tem em São Tomé? Woody Gotchke These are nights Os caras estão aqui atrás de mim Os caras estão aqui atrás de mim Eu vou pegar o autógrafo A gente vai dividir um quarto Olha lá os malucos do These are Nights Somos caras velho Somos caras mano As gotas caem no asfalto Eu vejo o céu e o chão Não tem mais Nenhum trocado Eu tenho medo Galera Acabamos de chegar em São Tomé das letras Paramos aqui pra deixar um amigo na pousada dele E estamos indo pra nossa pousada Tá tendo festival Woody Gotchke E a gente vai à tarde também Porque nossos amiguinhos da These are Nights Vão tocar e a gente vai assistir E eu vou mostrar pra vocês também Pra nossa sorte O tempo virou e agora está quentinho Não o suficiente pra ficar aí de sorte De camiseta Mas esquentou pra caramba Passamos o sol com o These are Nights Cara eles estão aqui ó Estão aqui atrás de mim ó Os caras estão aqui atrás de mim ó Se liga, se liga These are Nights velho Agora estamos Dando uma voltinha Para disso eu vou cortar Você vai cortar E agora a gente está indo aonde? Caxeiro das Brabuleta Alguém me diz que é importante Ter alguém por perto não ser inconstante Madrugada fora eu quero mais Não que eu seja incapaz Essa aqui é a Caxoeira das Borboletas A mais próxima da cidade de São Tomé das Lutas Agora eles vão mostrar que o carro desce Sobe as pisa? Desce descida Não sei lá É um racha de medo Vai As ruas vão neblinando como sempre Você me disse tão inocente Ai esse meu marido Esse meu marido só faz só a pronta Olha aí gente pôr do sol Agora eu vou mostrar para vocês Daqui a pouquinho a gente vai se arrumar para ir para o show dos meninos E eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês depois Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E está friozão. Mas eu me gazarei bem. Então não vou passar frio. E bora lá gente. Isso é o mar de mim. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tipo, em várias montanhas. Então tchauzinho Lucas. As gotas caem no asfalto. E aí, o céu e 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 o chão. E aí, o céu e o chão. Não tem mais nenhum trocado. Eu tenho medo então. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Já está do dia. Já está do dia. Eu vou sentir o que possa ser bom pra você. As ruas vão neblinando como sempre. Eu vou sentindo frio e batendo os dentes. As ruas vão neblinando como sempre. Você me disse tão inocente. Alguém me diz que é importante. Ter alguém por perto não ser inconstante. Madrugada fora eu quero mais. Não que eu seja incapaz. De falar a verdade pra você. Mesmo teu pote, tudo a perder. Obrigada, Bernardinho. As ruas vão neblinando como sempre. Eu vou sentindo frio e rangendo os dentes. As ruas vão neblinando como sempre. Você me disse tão inocente. Do que possa parecer? Do que possa ser pra mim e pra você? Galera, a viagem acaba aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Beijinhos da Amy e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.